Música Você encerra aí o ano de 2018 e eu vou conversar com a Simone para a gente saber como é que foi o ano e somente foi um ano de muitas lutas, né? Como tem sido para a entidade se manter em pé, né Simone? Sim, são 24 anos de luta, né? Mas também de boas respostas e isso a gente pôde perceber durante o mês de novembro, dezembro com as apresentações artísticas dos nossos pequenos. Como é que foi dezembro? Muitas solicitações para apresentações? Sim, graças a Deus, nossas estrelas puderam levar um pouquinho da magia do Natal, né? Para toda a população doradense. Nós tivemos alguns convites de empresas, da praça, para a gente apresentar junto com o coral. E os nossos artistas que também apresentaram durante esse ano um teatro musical. Ficou bem legal. Quais os destaques aí que a gente pode mostrar um pouco? Bom, esse ano nós tivemos o Yuri, né? Que despontou aí o nosso violeiro, um menino que está com a gente na entidade desde os sete anos de idade. Temos a Yasmin, que também foi uma menina que nos surpreendeu, né? Durante uma apresentação. E os nossos pequenos que estão aí brilhando no coral. São quantos alunos hoje que vivem diariamente no CEIA? Nós encerramos o ano com 237 alunos no período de contraturno escolar, né? Quem está com a gente de manhã vai para a escola à tarde, quem está com a gente à tarde vai para a escola de manhã. Como é que a entidade está se mantendo? Além daquele trabalho que vocês fazem e tal, como é que está se mantendo? Nós temos as doações dos colaboradores, dos amigos do CEIA. Temos as promoções que a gente faz ao longo do ano. Uma pequena malharia que a gente faz a confecção de uniformes para a comunidade. E uma parceria com a prefeitura. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, fala o endereço para quem quiser ir lá, saber. Volta agora? Tem férias ou não? A gente tem um pequeno recesso aí de uns 15 dias. Mas a entidade está de portas abertas a qualquer momento, não precisa marcar a hora. A gente fica na Cornélia Sersósimo de Souza, 935 Jardim Cuiabazinho. Expectativa agora para a volta? Expectativa para o próximo ano? Bom, no ano de 2019 nós vamos completar 25 anos. Então a gente vai trabalhar durante todo esse ano. Esse jubileu de 25 anos de fundação que Dom Alberto deixou a sementinha para a gente cultivar e gerar novos frutos. Quem quiser participar, fazer doações ou mesmo utilizar o serviço da malharia, como é que faz? É só entrar em contato com a gente, ir até a instituição ou pelo telefone 3422-2642. Qual que é a mensagem do CEA, já que vocês cuidam de tantas crianças? Que a gente tenha sempre muita garra, muito amor. Amor ao próximo em primeiro, né? Gratidão a Deus por a gente estar aqui podendo salvar, recuperar essas vidas que estão aí, muitas vezes vulneráveis, né? Então que a gente tenha sempre esse olhar ao próximo e muito amor no coração. Que 2019 venha cheio de muita luz, muito amor e muita paz. Tu és tudo o que eu mais quero Por meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Ai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero te ir mais longo Levo a mim mais perto Onde eu me encontro Nunca te quero Aos meus pecinhos Mostra Tua glória Eu te amo 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 Deus confia e brinca em mim Deus te confia em tuas mãos Eu confio em ti Confio em ti Eu me nasci Eu a vi mais perto Onde eu te encontro Lugar secreto Aos meus tempos Pois na tua cor Quero te ver Quero me nasci Eu a vi mais perto Onde eu te encontro Lugar secreto Onde eu te encontro 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 Ou eu não sei É um fim mais curto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Tu nunca é secreto, nós nos queres riqueiros Pois a Tua hora quero comer